Com toda a minha vida, em cada despedida eu vou te dar Desistirada, eu sei o que vou te amar E cada um abraço me abraço Para te dizer que eu sei que vou te amar Por toda a minha vida, em cada despedida eu vou te dar Com toda a minha vida, em cada despedida eu vou te amar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer, em cada despedida eu vou te amar Por toda a minha vida, em cada despedida eu vou te amar Com toda a minha vida, em cada despedida eu vou te amar Com toda a minha vida, em cada despedida eu vou te amar Com toda a minha vida, em cada despedida eu vou te amar O que esta ausência tua me causou Eu sei que vou sofrer, em cada despedida eu vou te amar Com toda a minha vida, em cada despedida eu vou te amar Com toda a minha vida, em cada despedida eu vou te amar Obrigado, hein, meu amor?